Eggman fugir com família Sônica! Caramba, galera! Olha isso! O Eggman tá roubando a família do Sonic e o nosso querido amigo oriço tá indo atrás dele. Só que tem um problema. Ele tá com o carro rampa. Será que a gente vai conseguir pegá-lo? Caramba, ele tá roubando a Amy Rose e o bebê aranha. Eggman! Uou! Nossa! Se o Sonic não tomar cuidado, ele vai acabar batendo nesses carros porque ele tá com o carro rampa super maluco. Nossa! Que isso! Eggman! Cacilda, galera! Olha que loucura! Uou! Nossa! Essa foi por... Ai! Nossa! Caramba! O Sonic caiu no chão! Mas e agora? A gente perdeu o Eggman de vista. Não vai ter nem como a gente encontrar mais ele nessa preola aqui. Ai, caramba! O Sonic vai tá encrencado porque agora a família dele foi capturada e eu acho que o... Homem-Aranha? Sonic! Sonic! Você viu o Eggman por aí? Ele tá raptando todas, todas as famílias! Eita, caramba! Parece que o Homem-Aranha tá querendo extrair alguma informação do Sonic mas mal sabe ele que o Eggman acabou de roubar a família da gente. Sonic! O Eggman está raptando todas as famílias! Mas peraí! Você azulzinho assim não vai conseguir derrotá-lo! Você vai precisar do poder supremo do Sonic Dourado pra poder derrotar esse... Cafajeste! E para você conseguir isso, você vai ter que capturar as três barras de ouro douradas que estão espalhadas pelo mapa. Para isso, eu vou te mandar a localização de todas pelo meu celular. Legal, obrigado, seu Homem-Aranha! Chegou aqui já! Valeu, valeu! Salve a Terra! Salve a Terra! Caramba! A missão que o Homem-Aranha deu pro nosso amigo Sonic foi uma doideira. Agora a gente vai ter que ir atrás das três localizações das barras de ouro. Não, doutor Eggman! O meu papai vai me salvar! Ai! O meu marido vai acabar com tudo esse plano maldito que você está fazendo! Você é um maldito, doutor Eggman! Eu te odeio! Por favor, alguém me ajuda! Eu fui sequestrado! Por favor, alguém ajuda eu e minha mamãe! Ha, ha, ha! Vocês nunca vão conseguir sair daí! Seu namorado, marido, sei lá o que, nunca vai conseguir! Ele é azul! Somente o poder dos dourados conseguem destravar! Luka de Adito Dourado que coloquei atrás de suas mãos! E nunca vão conseguir, porque não existe poderoso na Terra! Ha, 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 ha! Bom, pela localização que o Sonic recebeu do Homem-Aranha, a gente está no lugar certo pra tentar encontrar aqui a barra de ouro, mas é no topo do Monte Chile. E... Pera aí, galera! Vamos investigar um pouco! Olha lá na frente! Parece que tem um Hulk feio pra dedeu! Caramba, que aterrorizante! Calma, vamos chegar mais perto e vamos investigar! Aqui, ótimo! Vamos ver! Olha ali! Olha, caramba! Calma! Oxi, será que... Ha, ha! Doutor Eggman falar para Hulk ficar protegendo essa coisa dourada! Olha ali, galera! O ouro tá ali! Que loucura, tá? Ele tá logo ali na frente, galera! A gente vai ter que pegar esse ouro o mais rápido possível! Só que esse Hulk não pode ver a gente! Então deixa eu ver o que eu posso fazer! Já sei! Vou tacar uma granada nessas motos! Vou explodi-las! Aqui! Vamos ver! Hã? Será que querem roubar a barra de ouro de Hulk? Ah, Hulk investigar! Hulk investigar! Corro pra Dedéu! Ele saiu! Aqui, agora é só a gente pegar a barra! Conseguimos! Pegamos a primeira barra dourada pra virar super! Ah, meu Deus! Ele tá aqui! Sonic! Ah, volta aqui! Ah, Hulk pegar você! Corre, Sonic! Corre, Sonic! Desse maluco! Hulk pegar você! Volta aqui! Nossa, mãe! Meu Deus! O Sonic tá todo confuso ali no quadricículo! Nossa! Vamos ter que passar! Ah, Hulk medo de altura! Uhul! Olha isso! Yeah! Nossa, mas o Sonic vai capotar! Certeza que ele vai capotar! Uou! Nossa Senhora! Nossa! Oi! Ele tá todo... Ferrou! Não quero nem... Nossa Senhora! Nós temos um problema pra pegar a próxima barra de ouro! Porque pra isso a gente vai ter que invadir ali o Forte Zancudo! E a gente não tem nenhum carro rápido o suficiente pra invadir! Mas... Hã? Pera aí! Olha ali! É o Capitão América e ele tem um super carro! Eu tive uma ideia! A gente vai ter que roubar o carro dele enquanto ele tá ali fazendo compras no mercadinho! Vamos se esconder aqui! Calma! Olha! Ele não fala não! Ele é mudo! Vamos pegar esse... E aí! Você tem... Queira! Aí, Capitão! Se ferrou! Não! Vambora, galera! Vamos ter que tentar aqui botar o nosso Sonic lá pra dentro desse Forte! Uou! 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 Deu certo! Uhul! Yeah! Ai! Ele se machucou um pouquinho, mas acabou dando certo! Eita! Ele explodiu um negócio ali! Tá, galera! Bom, pelo menos agora é só ele conseguir pegar aqui a barra de ouro aqui! Legal! Agora vamos pegar essa barra! Show de bola! Tamo com duas barras de ouro! Agora é só a gente ir pra última localização! Pegar a próxima barra! E depois conseguir salvar a nossa família! O Sonic acabou de chegar na última localização das barras de ouro! E deu exatamente pra casa da mulher Hulk! Olha que loucura! Tá, então... Olha! Parece que ela tá por ali já! Vamos tentar investigá-la! Oxe! Ela já tá berrando! Olha! Ai! Eu caí da moto! Ai, meu Deus! Mascuei meu pé! Tá! Vamos ter que seguir ela e espionar essa parada! Legal! Agora deixa eu dar uma olhada! Essa porta vai ser trancada secretamente! E eu troco o código de 10 em 10 minutos! O novo código é 10, 20 e 30! 10, 20 e 30! 10, 20 e 30! Não podemos esquecer esse código! Tá, galera! Agora vamos lá! Vamos lá! Aproveita que ela tá de costa! Digitar o código aqui! Tá! O Sonic tá digitando o código ali! Tomara que ele não demore muito! Porque senão ela vai voltar e vai olhar pra ele! Ai, caramba! Vai, Sonic! É 10, 20 e 30, cara! Parece que não tá dando certo, galera! Ah, 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 ah! Beleza! Descrancou a porta! Tá, agora é só a gente entrar aqui dentro! Uou! Nossa! A barra de ouro já tá aqui! Legal! Agora é só a gente pegar a última barra! Yeah! Conseguimos, galera! Pegamos as três barras de ouro! Agora a gente pode transformar toda a nossa família em Sonics dourados e poder derrotar o Eggman! Ai, caramba! Você acha que eu não iria conseguir pegar você? Corre, Sonic! Corre! Caramba! Ela agora vai atrás da gente! Ferrou! Tamo ferrado, galera! Vai, vai, Sonic! Corre dela, corre dela! Pega a moto dela! Pega a moto dela! Não! 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 Ai! Tchau, mulher Hulk! Yes! Conseguimos! Agora é só a gente ir pra localização secreta do Eggman, que é lá no Açúgue e tentar resgatar a nossa família dourada! Tá, parece que é logo aqui a localização e eu já tô vendo o Dr. Eggman ali na frente! Vamos começar a espionagem! Oxi! Acabar de pregar a porta que acabaram de quebrar! Eu ser carpinteira! Tá, eu não sabia que o Dr. Eggman era carpinteiro! Pronto! Abriu a porta! Vamos investigando aqui! Família Sónica virar o novo espetinho de Sónica gourmet! Droga! Tá, parece que nós somos os novos invasores desse açougue, então vamos entrar aqui! Legal! O Sonic tá indo mais preto! Pronto! O cachorro é enlatado! Agora o próximo produto ser oriço enlatado! Não! Ele tá querendo transformar a família do Sonic em produtos enlatados pra alimento! Caramba! Nossa, isso aqui tá muito louco, velho! Esse lugar é muito aterrorizante! Já está dando vontade de comer oriço a frita, principalmente filha de Sonic! Caramba! Eu não tenho filha, eu só tenho um filho! Será que ele tá falando disso? Porque ele fala tudo no feminino! Tá, vamos por aqui por cima pra cortar o caminhozinho, pessoal! Ah! Olá, oriço! Olá, oriço! Minha família tá ali! Ha! Estão preparadas? Falta apenas um minuto pra eu poder carregar minha bazuca e acabar com vocês! Mas enquanto isso, ha! Eu ir no banheiro fazer um pipicinho! Ha! 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 Que imbecil! Vamos aproveitar que ele foi no banheiro e vamos transformar a nossa família em família de Sonics dourados! Com as nossas três barras mágicas! Em 3, 2, 1! Uou! Uou! Olha, deu certo! Isso! Vai, M-Rose! Vamos pegar o Dr. Eggman! Ah, não, 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 não! Ah, não! Ah, yeah! Família Dourada, não! Nossa! Nós conseguimos! Volta aqui, Eggman! Uhul! Não, 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 não! Ah, eu ser fraco contra Sonic Dourada! Vai, Sonic! Derrota ele! Tem! Ah! Não! Derrotaram o Super Dr. Eggman!